E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? E essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri